Uma briga feia entre o lateral esquerdo Marinho Chagas e o goleiro Leão causou um tremendo mal-estar na seleção brasileira que disputava a Copa de 74 na Alemanha. Um desentendimento que ainda não tinha ficado bem explicado. Hoje, 26 anos depois, no nosso quadro Agora Eu Falo, Marinho Chagas conta o que aconteceu entre os dois naquele Mundial. Aconteceu no jogo Brasil-Polônia, pela transferação de terceiro lugar, lá em Múnich. E houve a bola que eu peguei na intermediária e parti para o ataque e biblei o lateral direito da Polônia. Toquei para Rivelino para entrar na grande área. Quando o Deine, no meio de campo da Polônia, antecipou e tocou para Lato. Lato era o ponto direito que a Polônia tinha na época. Muito veloz, eu acho forteiro da Copa do Mundo esse ano. E o nosso quadragueiro, chamava-se Alfredo. E daí, ele saiu em diagonal e o Leão saiu muito mal do gol. É um excelente goleiro, uma excelente pessoa, mas nesse dia ele foi feliz. Porque o gol, se você ainda não puder mostrar, ele fez o bico da grande área. Então, no bico da grande área, praticamente estava sem ângulo. Se demorasse mais dois ou três segundos, estavam chegando Marinho Pérez e o Zé Maria. Então, lá tocou de lado, um a zero. E no vestiário houve uma discussão. Ele me deu um tapa, eu dei um tapa nele, mas ficou empatado um a um. Não houve revanche, não. E estamos aí.